Esmorai, fadista, achar que a celeira já morreu Fadistas, como a celeira, nunca o falo conhecer Fadistas, como a celeira, nunca o falo conhecer Trinai, guitarras de pinho, luxos, tons do brai Esmorai, pedras de pinho, esmorai, fadista, achar Em pedras de pinho, esmorai, fadistas, achar que a celeira Fadistas, como a celeira, nos viradas ao céu Fadistas, como as próprias estrelas Que a celeira já morreu Fadistas, como as próprias estrelas Que a celeira já morreu Fadistas, como as próprias estrelas Viveu e amou em bocado Mas sempre na alma sincera Viveu e amou em bocado Mas sempre na alma sincera Jamais canta um fado Fadistas, como as próprias Jamais canta um fado Feliz, 5.8. Fabistas, como as próprias fijas Feliz哥 A desgraça Foi a graça Tem que sempre se envolver A desgraça Foi a graça Mundo em que sempre se envolveu Mas fadista de tal graça Nunca o fado conheceu Mas fadista de tal graça Nunca o fado conheceu Mundo em que sempre se envolveu